Olá amiguinhos, acho que eu nunca gravei dentro de um avião, e nunca dentro de um banheiro de um avião, pois é, mas hoje eu vou mostrar para vocês o que é uma companhia de preço baixo, não, é uma companhia econômica nos Estados Unidos, você vai entender porque é tão econômica assim, tem preço se você quer um lugar melhor para você sentar, um lugar maior, enfim, e normalmente você paga uma tarifa muito baixa, tudo que você come você paga e mais uma série de outras coisas, inclusive a questão da bagagem, vou explicar para vocês tudo isso nesse vídeo que está começando agora, valeu, meu nome é Paulo Sérgio e esse aqui é o meu canal, vamos lá. Bom, a gente vai ver o meu canal, vamos lá. Você vai voar de Spirit, o que é Spirit? Spirit é uma das companhias mais em conta dos Estados Unidos, está vendo, todo mundo carrega suas mochilas, porque você tem direito a uma mochila sem pagar nada, é um carry on, e claro, essas que vocês estão vendo aí nos bagageiros, todas elas custaram, custaram 35 dólares, todo mundo acomodado, é hora de voar. O que pode acontecer na realidade é você ter um pouquinho mais de sorte e eu voltar vazio como esse que eu estou voltando de Chicago para Orlando, e aí o que acontece? Você tem um espaço de três poltronas que dá para você deitar, se esbichar, enfim, mas mesmo assim é bastante desconfortável. O espaço entre uma poltrona e outra é muito pequenininho, parece que você está naqueles ônibus convencionais que fazem a linha Paranavá e, sei lá, Maringá. Eu acho que lá ainda tem um pouquinho mais de conforto. Tipo, esse voo que eu estou fazendo, na realidade eu paguei um pouquinho mais caro, mas normalmente uma tarifa barata aqui seria de 45 dólares para você ir de Orlando a Chicago. Então, quer dizer, é pouco, mas vale a pena porque você, na realidade, está economizando uma grana, tem que botar tudo dentro da sua mochila e eles não te cobram isso. Mas se você tem, por exemplo, uma bagagem a mais, eles já vão te cobrar 55 dólares a mais para você levar uma bagagem extra e assim por diante. Então, tem uma tabelinha de valores que você paga de acordo com a quantidade de bagagem que você tem que levar. Por isso que às vezes vale a pena você optar por uma outra companhia aérea. Esse aqui é o cardápio deles. Esse aqui é comer aqui. Você vai pagar 8 dólares por um drink, 7 dólares por uma bebida ou um destilado, são 7 dólares por uma cerveja, por exemplo, ou um vinhozinho, que é esse pequenininho aqui. Não vai pensar que é tudo grande, não. Aí tem uns combos, né, que são umas combinações que você paga 10 dólares para ter, de repente, um gin tônica, um orange blossom, que é esse aqui, que é suco de laranja, um gin, e assim por diante, um blood Mary, 10 dólares para você ter um blood Mary, e assim por diante. Tem uns snacks, e aqui você tem, deixa eu virar aqui, aqui ó, refrigerantes. Você paga 3 dólares por um soft drink, 2 dólares por um vodka drink, aí para comer de snacks, você paga 3 dólares por uma Pringles Mini. Um muffin, e tem esses snacks, e não se enganem, isso aqui é muito pequenininho, tá? Aí tem, quando eles fazem, tipo, café da manhã, normalmente tem café para você, e aqueles snackzinhos tipo chips, tá? Tudo isso eles vão passando, e na hora eles passam, então você passar o cartão, né? É uma companhia que atende praticamente todos os Estados Unidos, até a Colônia. Não tem ainda no Brasil. Bom, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, então aproveita para curtir, compartilhar, e falar para todo mundo aqui, tem essas companhias que são mais baratas, que dá para você gastar pouco, e viajar aos Estados Unidos inteiro, com algumas restrições, mas vale a pena. Eu sou o Paulo Sérgio Direto, de qualquer lugar no meio, de qualquer lugar no céu, aqui nos Estados Unidos, eu vou. Mas assim que eu tiver alguma novidade, eu volto. Beijo no coração. Tchau.